Olá, Gilmar Souza por aqui. Vamos então agora elaborar a nossa planilha de precificação. Aí eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também aí seu comentário, né, se essa planilha de precificação for te ajudar em algum momento, ok? Mas eu tenho observado que quando é para alguém colocar o preço no seu produto, eu vejo que muitas pessoas têm encontrado dificuldade. Então, esse vídeo que eu estou fazendo somente para você ter um ponto de partida, né, não quer dizer que você tem que fazer igual está aqui, né? Você vai colocar os seus valores reais para você chegar a um resultado que vai te atender. Ok? Então, nós vamos começar por aqui, ó. O custo fixo mensal. O que é o custo fixo mensal? O custo fixo mensal é a luz, água, telefone, internet e o salário, né? Então, você vai estipular aí o seu salário, quanto é que você quer ganhar por mês. Então, só para exemplo, eu coloquei aqui 3 mil reais, né? 3 mil reais por mês, esse é o valor que eu quero ganhar, tá? Mas aí você vai colocar aí o seu valor e no final você vai chegar no resultado que vai ser relevante para você, tá bom? Então, preste atenção aqui agora. Esse aqui é o custo fixo mensal. Então, custo fixo mensal, a luz, eu coloquei aqui 100 reais, a água, eu coloquei 50 reais, telefone, eu coloquei 30 reais, internet, 80 reais e o salário, 3 mil reais. Correto? Mas aí você vai colocar os seus valores reais, isso aqui só para fins de exemplo, ok? Entendido até aí? Aí o que você faz agora? Você pega aqui os valores, né? Os valores e soma, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. 3 mil 260 reais. Ou seja, essa planilha, ela vai estar, eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo e você clicando no link, automaticamente ela já vai baixar aí no seu celular ou no seu computador, na onde você estiver, ok? Vai baixar para você, aí você vai fazendo as alterações. Veja aqui, só para te dar um exemplo aqui, ó. Aqui está marcando 3 mil 260 reais. Só para te mostrar que você, depois que você receber essa planilha aí, você vai fazer a alteração colocando os seus valores. Presta atenção aqui, está 3 mil 260 reais. Aí eu vou apagar isso aqui, ó. Esse 100 reais. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Esse é o valor, é o valor da luz. Então, eu vou apagar aqui também, ó. Você viu que o valor mudou de 3.260. Então, todos os valores, aí você vai colocar o seu valor aqui. Entendido até aqui? Então, eu vou botar o valor novamente aqui. É o valor da luz. O que eu tinha colocado foi 100 reais. Então, eu vou botar os 3 mil 260 reais. Então, eu vou botar os 3 mil 260 reais. Então, é muito simples, é muito fácil você mexer nessa planilha. Então, ela está prontinha aqui. Então, você trabalha aí no ramo da porcelanataria. É somente você vir aqui e fazer essas alterações que automaticamente, você não precisa ficar fazendo conta da calculadora. Porque a própria planilha vai te dar aqui o receio e vai te dar o resultado final aqui, ó. Entendido até aqui? Então, este aqui, a 3.260 reais, é o custo fixo mensal. Este é o custo fixo. Agora, nós vamos ver aqui, ó. O custo fixo hora. O custo fixo hora, aí eu coloquei aqui. Aí, você vai colocar a sua realidade aqui, né? Os números que você... É um exemplo. Eu coloquei aqui 8 horas de trabalho por dia, né? Se você trabalha 10 ou trabalha 6, é só você colocar aqui, ó. É só você apagar e colocar, ok? Que automaticamente, os valores vão alterar aqui, ó. Então, eu coloquei aqui 8 horas de trabalho por dia, né? Horas de trabalho por dia, 8 horas. Dias de trabalho por semana, 5 horas. Semanas de trabalho por mês, 4 horas. Então, você somou isso aqui, ó. Total de horas de trabalho mensal, então, deu um total de 160 horas. É, 160 horas. É uma conta muito básica. Que aqui, a prova planilha já te deu resultado aqui, ó. Né? Mas, se você fizer aqui, ó. 8 horas de trabalho por dia, vezes 5 semanas, ou seja, vezes 5 dias na semana, vai dar 40, né? 8 vezes 5, 40. E 8 e 40 vezes 4, 160. Então, você já tem esse total aqui. Aí, para você chegar no custo fixo hora, saber qual vai ser a sua hora de trabalho, você vai pegar aqui 3.260 reais, dividir por 160, que você vai chegar nesse valor aqui de 20 reais e 38 centavos. Então, aqui, a planilha já deu esse resultado aqui. Entendido até aqui? Esse é o custo fixo hora. Agora, nós vamos para o custo variável do produto, tá? Custo variável do produto é... Por que variável? Porque pode variar de mês a mês. Um exemplo. Às vezes, esse mês, você compra massa plástica por 15 reais. Eu coloquei aqui, que é mais ou menos o valor aqui na minha cidade. Então, eu coloquei 30 reais, duas massas plásticas. Mas, vamos supor que no próximo mês, ela sofreu um aumento, né? Se era 15 reais, aí, ela passou para 20, então, aqui vai ser 40 reais. Quer dizer, pode variar de mês a mês. Então, por isso que é o custo variável. Às vezes, você compra um disco, né? Um disco por 25 reais. Um exemplo. E aqui, dois discos, deu 50. Aí, é... 25, deu 50. Isso mesmo. Deu 50 reais. Aí, você vai... É... No outro mês, ele subiu o disco, aí, vai custar 30 reais. Então, o valor vai ser 60 reais. Então, por isso que chama-se custo variável do produto. Ok? Então, a massa plástica aqui, eu coloquei duas massas plásticas, 30 reais, né? Seria 15, cada uma, duas massas, 30 reais. Disco, eu coloquei aqui... Dois discos, né? Disco de serra-malas. Se você gastar um, você coloca só um, eu coloquei 25 reais. Aí, você vai... De acordo com a sua necessidade. Essa... Esses valores aqui, eu coloquei somente de exemplo. Para você fazer as suas alterações e chegar no valor aproximado, no resultado que vai te atender aí, né? Para você ter um norte, né? Saber como colocar um preço aí no seu produto para você chegar... Porque, finalmente, você não tem prejuízo. Ok? Então, o rebolo... Porque um rebolo... Um valor de 30 reais, né? Lixa... A lixa manual que a gente usa para dar acabamento... Essa lixa aqui, não é esse valor, né? Eu coloquei esse valor aqui, eu vou apagar aqui. A lixa deve estar em torno de 2 reais. Então, duas lixas vai ser uns 4 reais. Então, nós vamos mudar esse valor aqui, ó. Nós vamos mudar aqui, esse valor da lixa. Vamos colocar aqui, somente 4 reais, né? 4 reais, você vai ver que vai alterar. Aí, ok? Aí, já alterou o valor aqui. Aí, a válvula. A válvula, nós colocamos aqui 20 reais. O P1, eu coloquei aqui 23 reais. E o porcelanato, eu coloquei aqui 200 reais. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo que esse porcelanato... É... Você vai gastar... Um exemplo aqui, ó. Porcelanato. 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 Você vai gastar aí... Dois... Dois metros, né? Dois metros. Um exemplo. Você vai gastar dois metros de porcelanato. 200 reais. Tá? 200 reais. Se... Um exemplo. Se você... O cliente... Ele vai comprar o porcelanato. Se for o cliente que for comprar, então você vai tirar esse valor aqui e excluir o porcelanato. Ok? Mas se você for você mesmo que for comprar o porcelanato, pra fazer aí o seu produto, a sua cuba esculpida, o seu bancado, o seu nicho, né? O que for, o produto que você for e está confeccionando. Se for você que for comprar, você deixa aqui. Se for o cliente, então você tira, né? Porque aí o cliente vai comprar o material, então você não pode cobrar o valor que ele já passou pra você aí. Ok? Então, o custo variável aqui, depois que você faz de somar tudo isso aqui, vai dar um valor de 357 reais. Ok? 300... 357 reais. Agora, esse aqui é o nosso custo variável do produto que ficou nesse valor. 357 reais. Agora, nós vamos pro custo final. No custo final, olha aqui, a hora de trabalho é 20 reais e 31 centavos. Então, as horas de trabalho pra terminar o produto, se você terminou esse produto em 8 horas, então o valor, né, do custo horas trabalhadas será de 163 reais. E o custo variável do produto, que foi 357 reais, você vai somar com 163. Esse é o preço que você vai cobrar do seu cliente, tá? Então, lembrando que isso aqui é somente pra fins de exemplo, tá? De exemplo, você... Vamos dar um exemplo aqui. Ah, não, mas o meu dia é 163, ou seja, o meu custo de horas trabalhado foi 163 reais. Mas só que eu quero ter uma porcentagem em cima desse valor também. Então, o que você pode... Aí, você já pode pegar separado aqui os 520 reais. A quanto você quer ganhar mais em cima aí? 20%. Então, você vai somar aqui, é 20% de 520 e você vai ser... O valor que você vai cobrar aí do seu cliente, ok? Então, espero que essa planilha aí, você, essa explicação, possa ter te ajudado aí, ok? E eu vou estar deixando aí no link, o link pra você baixar essa planilha e você está fazendo as alterações aí, pra que você possa aí conseguir fazer, então, o preço do seu produto, tá certo? Então, se você gostou, deixe aí o seu like e até o próximo vídeo. Até lá!